Bom, é isso aí galera, venho aqui com mais esse vídeo, as top kills de 2019, espero que vocês gostem já, se inscreva no canal, curtem e acompanhe o vídeo. Me acompanhe, o ritmo aqui está frenético. Se já está logado, se inscreva no canal, deixe o seu like, eu já te agradeço, as top kills de 2019. Agradeço muito a você que já se inscreveu, você que ainda não tem canal, mas só assiste, me ajuda muito, muito obrigado. Já deixa o seu like, já se inscreva no canal, compartilha o vídeo nas redes sociais. Desde já eu te agradeço. Os melhores kills, os tops, você que gosta do BF-2. Eu te agradeço, muito obrigado, até a próxima e fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí